Ai que medo Agora aí pregou pra grande Ó Os ataques dela Ela disse esse desgraçado Mostra Mostra aí Ela fica agarrada Vamos mostrar aqui Ó A mordida Mostra aí Pra vocês não terem nenhuma dúvida Quanto mais se força na boca desse animal aqui Um animal com bastante dedo Quanto mais você força o animal vai abrir a boca Porque ela não tem você Na cadeia alimentar dela Então tá aqui A explicação aí pra Aos pedidos dos fãs aí do Rei das Serpentes Perguntaram qual seria a opção Então a opção certa seria forçar a mão na boca do animal Então tá aqui Pra meus fãs curtir aí No canal do Rei das Serpentes Mostrando aí a matéria que o Fantástico Apresentou lá ok Os dedos furam bastante porque quando você Quando você toca o animal tem os dedos Ela tá se estressando Ela tá começando a se estressar Eita porra Com o Rei das Serpentes Ó Quando ela morda que ela gruda Se você puxar Ó Ela já tá se armando pra bota Deixa eu mostrar aqui É uma cobra que ela chega no bota mais distante Ô Juninho vim mais perto aqui Bota o celular bem baixo aqui Eu vou mostrar a distância que ela chega com o bota Pra que a galera tenha Essa cobra não tem veneno Ó Ó Ó a distância que ela chega Ela chega bem próxima Eu vou botar a sandália pra ela bater na frente Ó Ó Ó É uma cobra Que ela dá Ó Ó Quando ela morda ela agarra o dente aí ó Ó Mostra bem aí Se você puxar grande então certo ó Ó Ó Ó Ó o sangue aqui ó Dos dois lados Quando ela acerta a mordida Se você puxar o dedo Com certeza vai rasgar seu dedo bastante Porque o dedo dela é voltado a atacar Pra mostrar que é um animal urto Ó Toda vez que ela morda Ela gruda os dentinhos Vou mostrar aqui o dedo dela aí ó Do rei das serpentes No canal do rei das serpentes Ok Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ela já cansou pronto Vou mostrar o animal agora na mão aqui Deixa eu pegar e mostrar Manusear o animal aqui ó Ó Vê O animal não representa risco nenhum As pessoas matam o animal por falta de conhecimento ó Tá vendo que o animal está totalmente dominado ó Atacou Apenas pra se defender Como não conseguiu É Se livrar Desse agressor Que pra Pra o animal Ela tá tendo eu aqui como um agressor Mas Trata-se de um De um protetor pra esse animal E o Haroldo Bau aí Apresenta o canal do rei das serpentes Com mais um belo vídeo Deixa eu botar Ó gente deixa eu seguir aqui o gol Deixa eu vou devolver ela aqui Pra esse local aqui Deixa eu fechar ela ali Vou fazer um predador Pode pegar Eu tô fechando ela aqui ó Vai pra natureza Deixa ela seguir aí Que aí ela vai fazer essas moitas aí Filma essas moitas Esse animal vai Dar continuidade aí Pra ela seguir a vida dela tranquila Pronto Pode Mostrar ela entrou lá Ela tá entrando lá na moita Mais um belo vídeo aí Feito de Haroldo Bau aí O rei das serpentes Mostrando aí pra galera Que a natureza aqui Nossa região ok 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 galera Vamos aprender aqui Com o rei das serpentes Se inscrevendo no canal E agora preenchendo Esse quadradinho aqui ó Vocês vão ficar informados De todas as postagens Do rei das serpentes Sejam todos bem vindos ok